Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você um guia de trade completo para você ganhar muitas coins durante os Tots da Ligue 1 Estão chegando aí os Tots da Liga Francesa Neymar, Ben Eder, Mbappé e Companhia Limitada vem aí e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo galera, desde já eu queria pedir aquele apoio, aquela força para você nos ajudar deixando aquele like para fortalecer o nosso vídeo e mano, não deixa para depois porque senão você vai esquecer então vamos lá, é somente um clique e não dói nada para você que está chegando agora no nosso canal, está conhecendo o nosso trampo agora e quer aprender como nós montamos esse timaço que está aí na tela mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para não perder mais nenhum dos nossos vídeos beleza? Então galera, bora lá, eu quero mostrar para vocês diretamente no FUTBIN então eu vou minimizar aqui a minha tela e eu separei no FUTBIN de uma forma um pouco diferente uma lista com as melhores cartas montando o elenco tá bom? Então temos essas cartas aí e temos diversos tipos de situações que eu quero abordar aqui ok? Primeiramente eu quero falar dos mais pica né, que vai ter aí que é o Ben Eder, Neymar e Mbappé tá? Vamos começar a falar do Neymar, eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil porque galera, o pessoal pensa assim ó pô, Neymar não vai estar em packs, vai ter uma carta super especial dele então eu vou comprar um monte de Neymar e vou estocar aqui porque vai subir de preço eu vou ganhar muitas coins, não vai não, não faz isso porque você vai perder coins tá bom? Deixa eu mostrar aqui como o Neymar tem despencado de preço tem caído muito de preço e tem sido assim com todos os metas do game pelo menos os metas ouro, tá bom? Então, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé vai acontecer basicamente a mesma coisa até o final dos Tots, essas cartas tendem a continuar caindo de preço por quê? Porque, tipo, qualquer carta Tots que você pegar nesse momento, cara ela é semelhante à carta do Neymar ou talvez até melhor então, a galera tá tirando muitas cartas Tots nos player picks, nos próprios pacotes então, essa variedade de cartas muito boas acaba fazendo com que o mercado despenque até o final dos Tots vai ser isso daí, beleza? Então, toma muito cuidado, não faça esse trade analisando dessa forma, eu já vou fechar aqui, tá? Olha só o Ben Eder a carta custa 10 mil, já tá 6 mil e 400 mil coins, já tá num hype absurdo então, sim, não recomendo a mesma coisa, o Mbappé, não recomendo a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo e Tots, bacana? Outro tipo de carta que nós temos aqui são aquelas ouro não raro, ok? São cartas que serão exigidas em DMEs esse é o primeiro ponto em DMEs normais, né? Então, aqueles DMEs de upgrade outro tipo de DME que essas cartas serão mais exigidas é o DME de Liga da Liga Francesa não sei se você sabe, acredito que sim mas nós temos ali uma série de DMEs da Ligue 1 aonde você tem que montar todos os times da Ligue 1 entregar pra EA e no momento, ela deixa você escolher entre dois jogadores, correto? durante os Tots da Ligue 1, ela vai acrescentar mais um jogador então, você vai poder escolher entre três jogadores e isso faz com que, naturalmente, as cartas subam de preço bacana? então, essas cartas ouro não raro irão subir por esses dois motivos Lázaro, quando que eu compro essas cartas ouro não raro? ou, por quanto que eu compro? vamos lá os Tots ou Far da Ligue 1 serão lançados na sexta-feira ok? Então, Neymar, Ben Eder, Mbappé, companhia limitada mano, durante isso, a galera vai abrir muitos packs tem muita gente que tá guardando muitos packs eu, por exemplo, eu tenho 78 packs pra poder abrir então, assim como eu, tem pessoas que tem muito, muito mais packs pra poder abrir beleza? Beleza! então, a galera vai no Hype começa a abrir sexta-feira e aí o pessoal vai tirar muito ouro não raro muito ouro raro principalmente ouro raro porque a maioria dos pacotes que estarão na loja na loja vão dar ouro raro então, o melhor momento pra você comprar cartas ouro raro e ouro não raro pra DME será na sexta-feira após as 15 horas tá bom? Então, você vai acompanhando o mercado das 15 até as 20 horas será o melhor momento pra você comprar essas cartas para DME ok? aí eu preciso abrir um parênteses então, temos aqui o Glick temos aqui o Corsel ok? precisamos abrir um parênteses porque aqui, ó eu tenho ouro raro de overall baixo e eu tenho ouro raro de overall alto ok? então, temos aqui, ó o de Maria o Thiago Silva e o Marquinhos deixa eu falar sobre essas cartas primeiro pra tentar separar pra não embolar muito o nosso meio de campo essas cartas serão exigidas em DMEs talvez outra coisa que vai acontecer é o fato de essas cartas não estarem saindo em packs então, naturalmente elas irão subir de preço ok? essas cartas você tem que comprar antes se você deixar pra comprar no evento, né? ou tipo assim quando sair quando for lançado o Tots da Ligue 1 elas já estarão mais caras então você tem que se antecipar com relação a isso beleza? então de Maria é Thiago Silva e Marquinhos essas cartas ontem estavam aí cerca de mil coins duas mil coins mais baratas do que esse momento que eu estou te mostrando então assim tem que se antecipar nisso daqui ok? uma coisa muito importante quando que você vai vender essas cartas? eu aconselho que você venda no hype do DME de garantia da Ligue 1 o que eu quero dizer com isso? lá na quarta-feira às 15 horas teremos o DME de garantia Tots da Ligue 1 esse vai ser o melhor momento pra você vender essas cartas depois disso nós não sabemos como que o mercado vai se comportar porque se a EA manda mais um DME bom o mercado sobe se a EA deixa somente o DME de garantia Tots da Ligue 1 o mercado vai ficar meio estável ali tá? porque esses DMEs de garantia não estão fazendo o mercado inflar tanto assim então algumas pessoas fazem né? fez acabou é só uma vez não é repetitível então fica atento quanto a essa pegadinha bacana então vamos lá falamos sobre aqui os de overall mais alto vamos falar agora sobre os de overall mais baixo eu não vou abrir todos pra gente ganhar tempo no nosso vídeo tá bom? então temos aqui o Marcelo o Payet o Mendy Diallo quem mais? Rafinha e Sarabe vou abrir só um parênteses para o Sarabe aqui mas todos os outros você compra na sexta-feira depois das 15 horas tá? porque tendem a estar mais baratos naquele momento ali principalmente no lance galera dá pra vocês pegarem muitas cartas no lance o Pavo Sarabe ele está um pouquinho mais caro por quê? porque temos alguns DMEs que pedem aí jogadores de overall 83 eu acredito que na sexta-feira você vai conseguir pegar essa carta abaixo de 1500 coins e depois ela volta a subir 1500 coins no lance porque no FUTBIN você não vai enxergar ela abaixo de 2000 coins o FUTBIN ele tem um delay na atualização do seu banco de dados então você tem que estar atento ao seu console tá bom? falando sobre preço deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês por quê? o pessoal pergunta o seguinte Lázaro quando que eu compro por que que eu compro quando que eu vendo por quanto que eu vendo galera tem que ficar muito atento quanto isso porque existem vários momentos do mercado então falei que ó de ouro tão raro de ouro raro quando que você vai comprar porém é outras cartas como aí as de overall mais alto você tem que se antecipar tá? e outras cartas que são pra dar entrosamento com aquelas cartas que vão sair ali nos DME nos tops da League One então por exemplo ó Dembélé o Sanches o Camará o Kimpebe deixa eu ver se tem mais alguma aqui essas aqui são cartas que já estão subindo de preço então vamos pegar aqui o Dembélé vou fechar lá porque já acabou tá? então ó já tá subindo de preço o Dembélé saiu lá nos tops da comunidade então já tá subindo de preço o Sanches já subiu bastante de preço saiu ali de 30 mil já tá 42 mil 42 mil o Camará é um zagueiro muito bom então também tá subindo de preço não subiu tanto mas tá subindo de preço na verdade subiu bastante né ele saiu ali de não nem tanto saiu de 54 de 51 pra 64 e o Kimpembe saiu de saiu de 24 pra 29 então percebe como que o mercado ele é bem diferente e você tem que ficar atento porque que eu indico essas cartas pra vocês tá? Dembélé Sanches Camará e o Kimpembe são cartas que vão dar um entrosamento bom pra aquelas outras cartas e a galera tipo vamos supor tirei lá um lateral da Ligue 1 agora eu preciso entrosar esse cara o que que a pessoa vai fazer? vai lá e vai comprar um zagueiro ah não tirei um meio campo ou um ponta da Ligue 1 pô agora eu preciso de um atacante da Ligue 1 entende como que essas cartas vão valorizando por causa disso além desse detalhe além desse detalhe não sei exatamente tá? quais cartas virão aqui mas dessas aqui não temos assim cartas que ganharam tantos em forma mas se uma carta dessa e a EA manipula muito isso ela vem ela vem nos totos ou far da Ligue 1 automaticamente essas cartas dão um pulo absurdo de preço porque não mais estarão circulando no mercado então tem menos cartas ainda né as cartas ouro sobem essas cartas especiais nós temos menos ainda no mercado então a tendência é que elas subam ainda mais beleza? essas cartas é muito importante que você pegue elas com entrosamento top tá? mano quase sempre é caçador âncora ou sombra quase sempre caçador âncora ou sombra o pessoal dá mais prioridade pra essas cartas Lázaro comprei o Kimpembe por 29 mil coins comprei o Camarato por 63 mil coins comprei o Sanchez por 42 mil coins comprei o Dembélé por 55 mil coins quando que eu vendo aí você vai ter que ir acompanhando o mercado pra analisar como que essa carta vai se comportar tá bom? nesse Ultimate Team cara eu acredito que acima de 30% de margem de lucro já é interessante tá? não acredito que teremos oscilações tão grandes por enquanto porque qual foi a maior trollada da EA dentro aí do dos torres primeiro mercado tava muito muito baixo e aí ao invés de mandar bons DMEs ela mandou DMEs muito caro e aí o mercado ficou mais baixo ainda mercado se lascou e eu lembro que compramos ali Bruno Fernandes por Bruno é Bruno Fernandes isso Bruno Fernandes jogador do Manchester United overall 55 mano 5.500 coins 5.500 coins isso numa sexta-feira à noite GG show de bola quando foi na outra semana o que que eu imaginei pô sexta-feira vai cair de novo pode não cair tanto mas vai cair e não foi o que aconteceu durante a semana ela mandou vários DMEs valorizou 83 84 e 85 então o mercado ficou sem saber o que ia acontecer então não estamos tendo oscilações tão grandes no mercado e isso acaba causando uma certa confusão beleza galera a lista foi essa eu vou estar deixando o link lá na descrição do vídeo tá bom pra você poder acompanhar o link do FUTBIN pra você poder acompanhar pra você que quer aprender todos os segredos do trade e quer saber como a gente montou esse time multimilionário que eu mostrei lá no início do vídeo eu vou estar deixando nos cards aqui o link do curso FUTTRADE milionário o melhor e mais completo curso de trade de Ultimate Team do mercado beleza também vou estar deixando nos cards o link do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp pra que que esse grupo serve esse grupo serve pra eu enviar os links dos vídeos que a gente postar no YouTube pra você receber uma notificação bem mais rápida beleza vou ficando por aqui valeu pela sua audiência até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau